O que é isso? Quando você vai voltar, paizinho? Daqui a duas semanas, meu amor. Duas semaninhas. Tanto tempo. Você vai sentir saudade? Muita. Vamos, João Miguel. A gente vai perder o avião. Tá, tá. Nós já vamos. Ainda temos tempo. Eu também vou sentir saudade. Mamãe. Mamãe, me dá um beijo. Se cuida, querida. Já tá bom? Vamos, por causa do trânsito. Papai. Vem cá. Vem cá. Meu amor, não fica triste, tá bom? Você vai ver. A gente vai voltar antes do que você imagina. Tá, chega de melodrama. Depois a mamãe consola ela, tá? Fica com a vovó e se contor. Vamos, João Miguel. Vamos. Obrigado. Viviana. Viviana. Viviana, por que a pressa? Espera. Vem, meu amor. O que foi? Olá, obrigado. Tenha um bom bebê. Você não sabe como eu tô ansiosa pra ficar com você nessa ilha paradisíaca. Jamaica. Jamaica, meu amor. Vem, olha lá. Mua. Vem. 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 Olha lá embaixo. Viviana, larga isso aí no chão. Não, eu estou bem. Não, 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 deixa, deixa, deixa. Está melhor assim. Tininha, me pinta uma boquinha, Tininha. Eu já pintei duas bocas. Tininha, eu vou pegar o seu cabelo, Tininha. Tininha, eu quero os olhinhos verdes. O meu irmão e sua filha devem estar chegando das Bahamas, Dona Ofélia. Tomara que se divirtam. Depois do trabalho que deu para Viviana conseguir levar seu irmão nessa viagem. A pobrezinha tem sofrido tanto com o gênio do João Miguel. Minha filha chegou a pensar que o João Miguel não gosta dela. Está casado com ela só para manter as aparências. Isso não é verdade, vovô. Eu não acho certo a senhora falar essas coisas na frente da menina. Bom, eu acho que a Tininha deve saber a verdade sobre seus pais. Do que pode acontecer. Essa viagem significa muito para Viviana. Com toda certeza, é lá que ela vai decidir seu futuro com o João Miguel. Meu amor, por que a gente não fica uma semana a mais? Viviana, eu já te disse que eu tenho que trabalhar. Hum. Hum. O que está acontecendo? Eu não sei. Não, não se parece bem. Vamos cair, João Miguel. Meu Deus. Fica calma, fica calma. Vamos cair. Calma, Viviana, calma. Ou não. João Miguel. Ele vai cair. João Miguel. João Miguel. João Miguel. João Miguel. Ele vai cair. Vamos cair. Não, 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 não. Vamos cair. Vamos cair, vamos cair. Olha fora. Vem, aqui é o mundo. Olha fora. Não, 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 não. Ele vai cair. Ele vai cair. Não, não. Valeu. Bom dia, Patinhos. Alguém pode abrir essa porta, por favor? Obrigada. E aí? Se diz, boa tarde, senhora. Ai, boa tarde, senhora. Não te falaram para usar a entrada de serviço quando entrar nessa casa? Ai, até me falaram, mas eu esqueci. Então eu trouxe para vocês as roupas lavadas pela candelária. Entrega a Balbina. Balbina. E aí, Balbina? Toma. Valeu. Próxima vez, você tem que entregar pela porta dos fundos. Já te pedi, não é, Malu? Ai, tá bom. Me desculpa, Balbina. Interrompemos essa programação para dar uma notícia. O que tudo indica, morreram. Duas pessoas num acidente aéreo. Levanta. Ai, que que é isso? Aqui está o seu dinheiro. Você já pode ir embora. Não se preocupa, querida. Já me expulsaram de lugares melhores e saí sem guardas. Grosseira. Vou dizer a minha filha para nunca mais mandar nenhuma roupa para lavar na candelária. Eu acho que é melhor mesmo, né? Porque assim a coitada não vai ser mais escrava. Vocês são um bando de arrogantes, Granfinos. Vai, se manda daqui. Até agora não se sabe se há sobreviventes do desastre no mar. Entre os passageiros estavam duas pessoas importantes. João Miguel São Romão e sua esposa Viviana São Romão. Desaparece da minha frente, garota. Dona Ofélia! O que foi? Dona Ofélia! Por que está gritando assim? O avião. O avião onde a Viviana e o meu irmão estavam. O que foi? Caiu. Caiu no mar. Acabaram de falar na TV. Não. Não, não. Não pode ser. Não pode ser, não. Era o mesmo. O mesmo. Tem certeza, Rosa? Tenho. Falaram os nomes deles e eu acabei de escutar. O avião caiu no mar. E eles morreram. Sua filha Viviana e meu irmão, meu irmão João Miguel, morreram. Morreram. Não. Não. Ih, morreu o dono da casa. Te disse para dar o fora. Aqui você é só uma estranha. Não tem nenhum direito de estar presente nos assuntos da família. Ai, de verdade, eu sinto muito, senhora. Eu juro. Eu sinto muito. Sai daqui. Meu Deus. Meu Deus. Mas que horror, Patrício. E foi confirmado que eles estavam nesse avião? Infelizmente, sim, Cecília. Mas como foi isso? Ainda não sabem exatamente. E há sobreviventes? É provável que sim. Os São Romão se salvaram? Não sabem ainda. Estão trabalhando no resgate. Caramba, ele bateu as botas. Que coisa horrível. Mas era um chato. Igual a todos os homens. Mas também não era para morrer assim, né? Coitada. Minha pobre filha. Foi tão contente por essa viagem. E acontece isso. Justamente com ela. Minha única filha. Não, não. Não. Não quero pensar que eu a perdi para sempre. Não. Que está morta. Não, meu Deus. É a campainha. Tomara que traga notícias. Meu Deus. Meu Deus. Que me digam que Viviana se salvou, por favor. Ainda que seja só ela. Mas que minha filha tenha se salvado. Por favor, senhor. Eu imploro. Eduardo. Eduardo. Eduardo, o que você sabe? Já confirmaram que há sobreviventes. E foi minha filha? Não, não. Ainda não deram os nomes. Mas, por favor, vamos acreditar que Viviana e João Miguel... estão entre eles. Balbina, leva a menina à casa da amiguinha Lolly. Sim, senhora. Para que não saiba o que está acontecendo. Sim, senhora. Olha, você. Por que está assim, tão cabisbaixa? Não me diga que não te pagaram a roupa que entregou. Não, Candinha. Me pagaram, sim. Por pouco não me entregaram a grana, mas está aqui. Ai, Candinha. Que coisa chata que aconteceu. Do que está falando? É que o coitado morreu. Quem? O coitado. O padre Anselmo. Ai, não, não. Para de falar isso, Candinha. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Ai, como você é? Não, eu estou falando do médico de loucos. O marido da moça para quem eu levei as roupas. Pois é, ele morreu. Juntinho com ela. Ai. Fica aí brincando com a sua amiguinha Loli até eu vir te buscar. Eu não quero brincar, Balbina. Mas você sempre quer que eu te traga, não é? Vamos, vai. Vai. Entra que eu vou ficar te olhando, tá? Cuida dela, por favor. Não se preocupe. Como vai? Tudo bem, Tinha? Bem. E o Eduardo? Foi embora. Diz que quando tiver notícias vai nos avisar. Eu deixei a Tinha na casa da amiguinha Loli. É melhor que no momento ela não saiba nada. Ai, meu Deus. Minha filha. Coitadinha da minha filha. Ela só pensa na Viviana. Nem se importa com meu irmão. Você já conhece ela, filha? É que não é justo. Por favor, meu Deus, que os dois estejam vivos. Principalmente pela Tininha. Alô? Rosa, sou eu. Alguma novidade, Eduardo? Me dá, me dá aqui. Tem alguma notícia, Eduardo? O que você descobriu? Eu estou com a lista de sobreviventes, Dona Ophelia. Minha filha está na lista. Minha filha está entre os sobreviventes. Só quem apareceu foi o João Miguel, Dona Ophelia. Eu quero saber da minha filha. Viviana ainda não apareceu, Dona Ophelia. Nem viva e nem morta. Não! Não! Ai, ai, senhora. Por favor, sente-se aqui. O que foi? O que ele disse? O que o Eduardo falou? Eduardo. Eduardo, o que contou para Dona Ophelia? O que foi? Onde está o meu irmão? O João Miguel foi encontrado vivo. Muito obrigada, senhor. E onde ele está? Em um hospital em Miami. E como fazemos para vê-lo? Eu já estou no aeroporto. Eu saio no próximo voo para lá. Mas, Eduardo, enquanto isso, o que a gente faz? Fiquem esperando, porque eu vou ligar para dar notícias. Para quem são essas velas, Maria de Jesus? Para a alma do morto, Padre Anselmo. Escuta, quem morre na água também vai para o céu, padre? É, todos que fizeram coisas boas vão para o céu. Não importa onde morreram. Bom, não tenho a mínima ideia. Eu acho que ele até era um cara bom, mas um pouquinho chato. É, era meio chatinho, mas até que era gente boa. Um avião. Fique tranquilo. Calma, João Miguel. Como se sente? Dolorido. Meu corpo todo dói. Mas você está vivo, João Miguel. Eduardo foi horrível. Achei que a gente não se salvaria. De repente, o avião, ele começou a cair e se espatifou no mar. E a Viviana, ela está bem? Dona Ofelha. Não sabe como eu sinto. Mas não podemos perder as esperanças. Com certeza, a Viviana vai aparecer uma hora ou outra. Viva. Assim como o meu irmão apareceu. Não! Não! Minha filha está morta. E morreu por culpa do seu irmão. Morreu por culpa do João Miguel. Nós ainda não temos notícias da Viviana. Eduardo, ela morreu? Não se sabe ainda. Até o momento, ela está desaparecida. Não, não pode ser. Eduardo, eu ouvi alguém boiando no mar. Entre os destroços do avião. Ela tem que ter sobrevivido. Aquela pessoa era a Viviana, eu tenho certeza. João Miguel, fique tranquilo. Não, me desculpe. Calma, eu estou bem. Tem que descansar, João Miguel. Não. Fique calmo. Eu preciso saber se... Fique calmo. Se a Viviana está bem. Fique tranquilo. Calma. A senhora não pode acusar o meu irmão. Que culpa o João Miguel tem do que acontecer? Foi um acidente. Certamente ele teve a oportunidade de salvá-la. E não quis fazer isso. O que está dizendo é horrível, dona Ofélia. A Viviana era a esposa dele. Como acha que ele não iria salvá-la? Porque ele não a amava. Não pode falar assim. A deixava sempre sozinha. Ficava com ela só para manter as aparências. E nesse acidente... Viu a oportunidade de se ver livre da minha filha. Não é verdade. A senhora sabe que não é verdade. Ele se salvou, mas não ajudou. É como se a tivesse matado. Já chega, dona Ofélia. O João Miguel. O João Miguel deixou minha filha se afogar. Sim, a Viviana está morta. E o João Miguel é o culpado. O João Miguel é o culpado. Não! Não é verdade. Ela não morreu. Minha mãe não está morta. Meu pai não matou ela. Não matou. Não! Não! Nada. Não encontraram ela viva e... muito menos encontraram o corpo. Eu acho que deve ter morrido, Eduardo. Calma, calma. É muito cedo para perder as esperanças, João Miguel. E a minha filha... já sabe? Não. Elas não contaram. A sua irmã Rosa e a dona Ofélia estão... arrasadas. Eu prometi que ligaria para elas... assim que estivesse aqui com você. Quero falar com elas. Fica tranquilo. Eu já disse para você ficar tranquilo. Fica tranquilo. Calma. Calma. Minha mãe não está morta. Meu paizinho não matou ela. Não matou. Eu quero ver os meus pais. Eu quero eles. Eu quero ver eles. Calma, meu amor. Tá? Eu quero ver eles. Olha, fica calma, Tininha. Se você ficar doente, meu amor, eu não sei o que fazer. É melhor levar a Tininha para o quarto dela. Meu papai... Isso, meu amor. Vamos para o seu quarto. Vem. Vem. O seu Eduardo está no telefone. Deixa que eu atenda. Meu paizinho. Você cuida da sua sobrinha. Eu falo com ele e depois eu conto o que ele disse, ok? Vai. Sim? Oi, dona Ofélia. O que sobe da minha filha? Não tenho notícias ainda, senhora. Me dá, Eduardo. Ofélia sou eu. João Miguel. Assassino! O que disse? Disse que você é um assassino. Sim, sim. Assassino! Matou, amiga! Você já matou! Você já matou! Viviana vai aparecer viva. Não, não, não. Não está certo. Não, você não fez nada para salvá-la. Ofélia, tem mais sobreviventes. Eu vi no meio do mar. Não posso garantir que era Viviana, mas... Espero, espero que Deus queira que sim. Hipócrita! Hipócrita maldito! Mentiroso! Você queria que a minha filha morresse. Queria se livrar dela. Ofélia, para de falar besteira. Sim, sim. Com certeza poderia ter salvado e não salvou. Maldito! 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 Quem devia ter morrido era você, e não minha filha. Mas você vai ser castigado. Você vai ver. Vai receber o seu castigo. Maldito! Ofélia! Fica calmo. Eu fui buscar a roupa dos cavalcantes. Não, não, não. Ai, como está pesado. E você, filha, como está? Um pouco para baixo ainda? É, até um pouquinho, Candinha. Mesmo não tendo intimidade com a família, foi muito duro saber que o São Romão tinha morrido dessa maneira tão trágica. Que coisa triste. Sim. Mas quem mais vai sofrer? É a pobre da menininha que deixaram sozinha. Eles tinham uma filha? Sim, uma pequenina de uns seis anos. Ah, claro que sim! Deve ser aquela magrinha que estava na foto, que estava em cima da mesa da casa deles. Ai, que coisa triste, nossa. É verdade, pobrezinha. Agora ela é órfã. Órfã como eu. Me passa água, por favor, doutor. Mamãe. Meu amor, toma isso, por favor, tá? Isso vai acalmá-la. É nervoso, só isso. Eu sei que não será fácil que se recupere do que aconteceu. Mamãe. Olha, doutor, muito obrigada por vir. De nada. Eu estava muito preocupada com a minha sobrinha. Calma, calma. O que eu mais quero é que meu irmão volte logo. Sim, filha. Calma, princesa. Olha, eu vou ficar aqui com você. Você não vai ficar sozinha. Ai, amiguinha, agora pensando bem, eu fui muito má com aquele cara. Pois é, e agora o coitadinho está morto. Malou, me desculpa se te machuquei. Eu não... Eu não sabia que tinha te segurado tão forte. Verdade. Eu não queria te machucar. Poxa, o cara não era tão ruim assim, não é mesmo? Eu acho que ele não era tão ruim como todos os homens. Bom, não era tão malvado como... Como o canalha que me fez mal. Esse infeliz sim o mataria se ele passasse bem na minha frente. A companhia aérea vai reembolsá-lo por todos os seus pertences. Então eu gostaria que fizesse um cálculo para que possamos pagá-lo. E o que me diz da minha esposa? Eu sinto muito. As equipes cessaram as buscas e não encontraram o corpo. Ela foi dada como desaparecida. E isso aí é o mesmo... De estar morta. Não. Ela foi dada. Desapareceu. 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 Desapareceu.